Depois de tanto sofrimento, Belly está de volta. Entre o amor e a paixão, escrito por Leslie Pills, autora best-seller com mais de 7 milhões de livros vendidos. Belly finalmente tem a vida que sonhou, está feliz com Jimmy e sua loja de chapéu. Mas esta paz está com dias contados, como a tempestade da guerra mundial. Belly agora faz parte da Cruz Vermelha e o destino a joga no caminho de Etienne, uma proibida, cobiçada e velha paixão. O maior conflito agora é ouvir, ou não, a voz do coração. Entre os campos de batalha, Belly vencerá sua luta contra o próprio sentimento? Será capaz de combater suas dúvidas e ser feliz? Prepare-se para entrar numa guerra mundial. Entre o amor e a paixão, um conto de tirar o fôlego, um romance contado de forma magistral.